Legendas por TIAGO ANDERSON O que é isso? Pô, você pode se sentir bem? O que é isso? Você tem que ir para a minha casa? Eu estou deslizando, eu estou deslizando. Ok? Eu estou deslizando, eu estou deslizando. Eu estou deslizando. Eu estou deslizando. Não! Eu estou deslizando. Eu estou deslizando! Deixa eu te dar uma boa! Sou carrega, mas mesmo tente o trabalho. Ela é sua casa. Ela é o que ele fala. Não sei lá. Ela pode dar uma boa. Ela pode dar uma boa. E Mataram, você não está brincando? Você acha que não está Dzintche não quer dizer? Porque essas pessoas já estão tristes amigos. Vocês estãoicherung de... Contrakan, vocês já estão interessados. Meus amigos, vocês ch ​​eam members ajuda aí? Eu estou dizendo que eu vou descer. Oh, isso é tudo. O meu nome é suba. O que é o meu nome é Rassim?